Quantos labirintos Quantas avenidas Tem o seu olhar Pra eu te seguir E me guiar Meu coração me leva Perto demais do céu Meu coração nem sabe porquê Meu amor É bem maior Que eu Quem sabe o destino Ainda vai juntar O céu e o mar Eu e você Quem de nós um dia Queria imaginar Que o amor pudesse Acontecer Seu coração é livre Tanto que prende o meu Seu coração Nem sabe porquê Meu amor É tão igual Ao seu Seu coração É livre Tanto que prende o meu Seu coração Nem sabe porquê Meu amor É tão igual Amém O seu Seu coração Amém